Golaços no FIFA 23. Neymar metendo o gol olímpico. E assim a gente começa esse vídeo. Já deixa o like, se inscreva no canal. Lembrando que o vídeo que a gente tá reagindo tá aqui na descrição. O que mais impressionou desse gol não foi a batida do Neymar, não foi o gol olímpico. Foi isso aqui, ó. Temos um carrinho lá atrás, mano. Tá ligado aqueles eventos promocionais que tem alguns competições que alguém vai ganhar um carro, não sei se é o melhor jogador da partida ou a torcida, enfim, cara. Tem um carrinho, como é que eu nunca notei isso no FIFA? Fiquei chocado. Mas enfim, golaço, golaço. Cristiano Ronaldo, hein? Vai lá, Cris. Será que o Cristiano Ronaldo vai voltar pra Europa, rapaziada? Vamos ver. Vou ficar até preparado pra bomba que vai sair, porque a respiração dele, mano, parece que o cara vai soltar ali um chutaço no call ball. Foi. Se tivesse como ver a trajetória da bola com uma linha atrás da bola, vamos ver se vai dar pra ver agora. Um pouco, né? Eu acho que tem... Ah, essa animação tem um pouquinho. Mas deu pra notar, né? Que, mano, a bola varia. Olha lá. Parece aquelas bolas que você compra em mercado, tá ligado? Mercado assim, tipo um supermercado mesmo, tem uma sessão de bolas que são bem mais baratinhas que as normais... Normais que eu digo, as bolas de marcas, enfim. São umas bolas mais leves. E você chuta lá, tipo... Você não precisa ter um chute poderoso. Se você chuta aquelas bolas de mercado, elas fazem isso. Ó. Ela vai assim, tá ligado? Ela vai assim, mano. Agora, Mbappé. Contra-ataque. Mbappé bota na frente. O louco, hein, Mbappé? O louco, Mbappézinha? Mandou o modo volta do nada, né? Puxou, ajeitou, toca, sem chance pro nosso goleiro. É um bonito gol, mas muito FIFA, né? Tipo assim, o cara faz um corte pra ficar de costas pro goleiro. Isso não existe na vida real, né? Tipo, ele tá correndo de frente, ele corta e fica de costas pro goleiro. Ibra, sozinho, hein? Contra-ataque. Aquele contra-ataque você pede adeus. Ô, louco. Mais um estilo modo volta. Novamente, o cara tá correndo de frente, ele... Sem marcação nenhuma, né? Ele inventa um drible pra ficar de lado e fazer o mais difícil. Visualmente que é bonito, é lindo. Mas convenhamos que é muito FIFA isso aí, né? Mas olha como ele encaixou bonitinho a letra, né, mano? E a bola subiu, ó. Deu não pro goleirão. Messi. Aí foi direitinho. Um gol simples, mas bonito. E bem possível na vida real, né? Porque, olha lá, rolou a tabela com o Mbappé. E aí, o Messinho bateu como dava ali, mas ele encobriu o goleiro. Olha, ele dá um chute diferenciado. E olha como a bola sobe direitinho, encobrindo o goleiro, mesmo ele pulando, né? Não saiu aquela animação meio tosca que tem no FIFA 23, que às vezes a bola não vai tão alta e o goleiro, tipo, de vez esticar o braço, tipo, ele faz assim. É, é meio frustrante. Mas, enfim, acontece. CR7 novo, tá? Dominou. Caraca, mano. Cristiano Ronaldo, cinco estrelas de skill aqui. Que forte. Tá maluco, olha lá. Meteu um freestyle no nada. Puxa, vai. Ainda girou, né? Na hora que ele mete uma letra ali, ó. Ainda gira no estilo. Isso aí é pra você tomar um gol. Você tá jogando um line contra alguém, você toma um gol desse, você joga o controle na parede, tá ligado? Ainda mais se você já tá perdendo. Mas não faça isso, os controles são caros. Parece que o Arlandinho nem queria chutar, né? Então foi meio acaso, ó lá. Ah, vou chutar. Acertou o ângulo. Ah, tipo, vou chutar. Curuzamento do Mahrez de letra, beleza. E aí, ele faz isso. Ó. Um biquinho na bola, tá ligado? Meio que quase um biquinho. Foi peito de pé, mas tipo, ah, vou chutar. Vou chutar. E acertou o gol. Mahrez. Olô. Toma. Bonito, bonito, bonito. Aqui, mano, o estilo de corrida e controle de bola do Mahrez, né? É muito da hora. É bem diferente, sim. Ele é muito habilidoso. E a finalização foi coisa linda, ó. Golaço. De Bruyne. Marcação da mamãe. Mas alguém foi ali na marcação agora. Uh. Voleiozinho do De Bruyne. Momento, Ney, rapaziada. Pedaladinha sai. Que isso? Nossa senhora. Não. A dificuldade deve estar no iniciante, tá ligado? Mas o gol foi estilo Neymar do Santos. Onde ele fazia isso. O Neymar fazia isso aí na vida real, tá ligado? Não essa parte que ele passou pelo gol. Mas, enfim. Ele driblava geral assim, facilmente. Cara, da hora, da hora. Gostei do gol, apesar de ser um absurdo também. Ó. Cristiano Ronaldo dominou. Toma. Uh. Cara, Cristiano Ronaldo meteu uma bike de costas agora, que foi linda, tá? Ele domina. A bola sobe. Toma. Com a perna esquerda, que não é a boa. Se bem que ele chuta bem com as duas pernas, né? Cristiano Ronaldo não tem essa. Olha lá. Toma. Golaço. E ainda rolou o Si com Thaliska. Ou o Si Ren vai ganhar totes, hein? No FIFA. Hoje. Cara, isso foi diferente. Foi da hora. Ele meteu aquele chute estilo escorpião, mas não chegou a cair. Só que ele... É tipo uma chaleirinha, né? E a bola sobe lindamente. Olha como ele finaliza bonito. Consciente. E a bola sobe e tira perfeitamente do Alisson. Cara, que golaço. Thiago. Oxi. Thiago, você meteu uma bike com o power shot ativado? Foi isso? Vamos ver. Cara, não sei, mas foi uma paulada. Foi uma paulada sem tamanho do Thiagão. Temos o Foden agora. Lançamento no meio da zaga. Pro Haaland. Fou. Esse é o escorpião. O Foden meteu o escorpião completo, né? Ele vai até o chão. Olha lá. O Haaland ganha na força. Cruza. E vai o Foden e faz isso. Bonito gol. Benzemaque. Saiu do Real Madrid, pô. Doideira, mano. Foi pra Arábia Saudita. E aí ele faz o gol do jeito que dá, né? Mano, bizarro, né, cara? Benzemaque, cara? Saiu do Real Madrid. Tudo bem que ele tem uma idade avançada, mas ele tá jogando muita bola, cara. Já que o golaço... Nossa, ele teve que voar pra pegar essa bola. Olha lá. Teve que voar muito. Haalandinho. Vai vir de bike. Fora da área. Nossa. Meteu o voleio. Meteu o voleio, Haaland. Ele vai buscar a bola fora da área. Olha lá. Ele se apoia nas costas do Fred. Ele destrói o Fred. Olha o Fred no lance, mano. Mas ele faz um baita golaço. Boa, Haaland. É isso que importa, pô. É isso que importa. Vini Jr. Cruzou. Foi Valverde? Valverde. Mais um de voleio. De Bruyne, hein? Nossa. A impressão que dava é que ele tava impedido, pô. Levantamento. Ele bateu girando o corpo, né? Foi bonito. Foi diferente. Olha lá. Sem olhar pro gol, tá? E olha o movimento da bola. Que lindo. Caraca, mano. Que finalização da hora do De Bruyne. Não pareceu aquela finalização bugada de FIFA que você chuta de costas de qualquer jeito. Ele fez um movimento da hora, girando, pulando. E acabou o vídeo, pô. Curti, manos. O que vocês acharam aí desses golaços? E é isso. Tamo junto. Hoje temos draft completo. Fique ligado aí, tá? Pra galera que pede draft completo mais tarde. Até o próximo vídeo.